Fizeram acusações a todas essas pessoas, inclusive ao Lula, direcionaram todas para uma única vara lá em Curitiba, que é a 13ª vara, cujo juiz foi preparado fora do Brasil, foi preparado lá fora, para voltar para o Brasil e fazer essa operação. Por quê? Porque lá fora, nos Estados Unidos, na época, todos tinham muito medo de que Lula fosse eleito novamente e houvesse uma hegemonia da esquerda no Brasil. O capitalismo, a negocia americana, morria de medo disso. Então, falou, preparou isso disso, falou, vai lá para o Brasil, não deixa de jeito nenhum o Lula ganhar a eleição em 2018, faça o que precisar fazer. Ele veio para o Brasil, então fazem essas acusações, esse processo calabachado contra todas essas pessoas, com acusações infundadas, perseguição política, e todas essas pessoas são processadas na 13ª vara, inclusive o Lula.